Olá pessoal, e aí, tudo bem? Quando o assunto é ROM customizada, a Music of Life, quer dizer, o desenvolvedor da Music of Life, fez, quer dizer, fez não, fizeram, posso dizer assim, um projeto muito bom, né? E eles desenvolveram várias ROMs aí, vocês que acompanham o sequenciamento de ROMs durante o ano passado, vocês viram que os desenvolvedores da Music of Life fizeram várias versões da ROM, um antes vieram com aquele papel de parede azul, outro vieram com papel de parede preto, e era um belíssimo ROM. Então, eu até fico até pensando, o porquê uma equipe dessa, uma grande equipe, que fazia esse tipo de ROM customizada, abandonaram o projeto do nosso Note 3, né? E não só eles, mas outros foram abandonando o projeto, e muitos ficaram assim naquela interrogação, a gente sem saber o porquê. E eu, no meu caso, eu não conheço o porquê, mas os desenvolvedores da Music of Life abandonaram o projeto, deixando a toa, a gente está a toa, né? Mas, estou trazendo aí para vocês um ROM, e no meu ponto de vista, é uma belíssima ROM que eles fizeram aí, e é a versão N7, já do Galaxy Note 7, né? E é a 8.1. Essa ROM, pessoal, ela traz duas revistas, ela também traz o Exposed, para aquelas pessoas que não sabem instalar o Exposed, tem dificuldade de instalar o Exposed, e eles já botam nessa ROM, né? E também o Control, para quem gosta de Control, ele também coloca o Control, quer dizer, é uma ROM bem completa, bem com duas revistas, o Exposed e o Control. Mas também ela tem seus POS e seus Control. Isso aí vocês vão ver no Review. Em relação, posso dizer assim, o link para download, eu vou deixar lá no Google Drive, para vocês baixarem e brincar um pouquinho, né? Aí vocês vão, depois eu deixo os comentários aí embaixo, para dizer aí o que vocês acharam da ROM, quem instalou, né? Quem instalou a ROM, o que acharam, o que estão achando da ROM, né? Então é isso aí, vamos lá para o Review. Então, meus amigos, aqui está a ROM, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o POS e o CONTRA. Talvez não seja problema da ROM, ou se não, problema de mim mesmo. Eu vou aplicar aqui, né? E o problema que eu posso apresentar aqui para vocês. Vocês vão ver aí, depois que vocês tentarem baixar ela e começar a mexer nela aí, se ela vai apresentar esses mesmos defeitos que está apresentando aqui na minha. Primeira coisa, esse ícone aqui, ó. Se vocês estão visualizando, eu coloquei, porque não está focando aqui, vou tentar focar. Não está focando de jeito nenhum, não sei porquê. Está vindo para focar. Mas é aqui, pessoal, eu não estou conseguindo colocar porcentagem de bateria. Porque assim como eu mexi logo no CONTRA, aí depois eu fui mexer no EXPOSED. Aí a função da bateria aqui não mostra a porcentagem. Então a gente fica mexendo na ROM, não sabe quando é que está acabando a bateria. Isso dificulta muito. A não ser porque eu mexi logo no CONTRA e depois fui mexer no EXPOSED. No EXPOSED, aí vocês vejam aí se vocês conseguem deixar o ícone aí de bateria, né? Mostrando a porcentagem. Em termos da revista que eu falei lá, seus POS e seu CONTRA, ela traz essas duas revistas, mas compensação essa revista aqui, pessoal, está bugada. Vocês podem ver que está aqui escrito no home. Eu vou colocar aqui em notícia. Ela fica toda dessa forma aqui, e a gente não consegue ver nada, nem visualizar nada. Quando eu abri isso aqui, ela abre essas abas aqui. Mas você não consegue ter nenhum acesso à revista, nem informações de nada. Pegar aqui, a gente dá um toquezinho aqui no home, vai abrir essa aba. Vamos aqui em home edit. Aí vai abrir essa aba do revista, você vai clicar nessa aqui. E vai voltar aqui embaixo. Quando você voltar, a revista aqui já está selecionada lá na frente. Você sai e abrir. E aqui está a outra revista que está funcionando de boa. De boa, está funcionando de boa. Eu não sei por que eles colocaram essas duas revistas, que apenas uma está funcionando. Esse é um motivo que eu não sei explicar a vocês o porquê os desenvolvedores da MUSIC OF LIFE acabam fazendo esse tipo de coisa. Saindo daqui, pessoal, eu vou mostrar a situação, como ele traz o Exposed. Eu acabei colocando aqui a minha imagem, através de um aplicativo chamado Gravity Box, do Exposed, que é um aplicativo, é um módulo. Aí eu acabei fazendo essa personalização aqui. Nas definições, a gente entra em definições, ela abre essa aba todinha aqui. A gente vai lá embaixo, na seca do dispositivo, dá um toquezinho, vai abrir a informação do software, aqui que vocês estão observando, dá um toquezinho. E vai mostrar aí a versão da ROM, que é a MOU Note 7 AV8.1, que no caso é a MUSIC OF LIFE. E no caso do CTRL, no CTRL do CAST, eu coloquei esse CAST aqui, mas vocês podem colocar o CAST bem que vocês entenderem. Eu vou sair dessa área aqui, e vou mostrar para vocês o aplicativo que tem na ROM, e alguns aplicativos que eu instalei, né? Vou dar um toquezinho aqui, vocês podem observar que a aba de aplicativos são bem grandes, então ninguém tem dificuldade de dizer que não está enxergando esses aplicativos. Vocês podem observar também que aí ali trago o Kern Editor, é um aplicativo com um curto, que vocês podem modificar aí como a ROM trabalha e tal, mas eu não curto muito esse tipo de Kern Editor. Também trago o leitor óptico, e também eu não curto o Samsung Notes, e CAST e APPs, e o SNOOT também não curto. Eu só deixei até porque o Sgring pode estar vendo esse vídeo e acha que essa ROM não vem com esse tipo de aplicativo. Eu acabei deixando aqui para eles visualizarem. Aqui vocês estão vendo algumas coisas que tem aqui na ROM, eu vou abrir o S-Planner, para vocês ver que está aqui funcionando de boa, vou dar um toquezinho para voltar, a Play Store também está funcionando de boa. Está aí como vocês estão vendo, eu vou sair daqui, e ele traz esse mod aqui áudio, que para quem curte fones de ouvido, quer dizer, quem gosta de escutar música, aqui você tem a opção de pegar aqui e selecionar o beat, o áudio, o viper, para curtir o som. Vou sair daqui, o que eu posso mostrar para vocês aqui, mas puxando para cá, tem um Chrome aqui, que eu instalei o Chrome, vou dar um toquezinho, algumas notícias aqui que tem aqui, relacionadas, vou deixar aqui para vocês visualizarem um pouquinho, tá aqui ó, eu vou voltar para cá pessoal, e aqui eu vou mostrar para vocês o YouTube, o YouTube está aqui ó, vou mostrar para vocês, tá aí, eu vou sair daqui, vou mostrar o G+, que geralmente eu mostro nas ruas, tá aqui, espera ele atualizar, para dar um toquezinho aqui, atualizou e aqui está, vou sair daqui, puxando para cá, não tem mais nada, eu vou dar um toquezinho, ele vai começar a mostrar, como é que essa ROM está saindo, vou mostrar aqui para vocês, começando a ROM, tá aí, vou sair daqui, o que mais que eu possa mostrar para vocês, eu acho que mais nada né, a gente tem um control aqui ó, tá aí o control, vocês podem ver aqui que, ele está nessa forma aqui, vermelho, e a gente pode puxar aqui, e aqui vocês podem fazer várias seleções, que aqui vocês podem ver, que selecionar a bateria, o 3D mini, o relógio aí, fazer uma configuração de relógio, e outras coisas a mais, aí eu vou sair daqui, vou dar um next aqui, para você virar para sair do control, vou ter que dar um next, sair daqui, vou puxar para cá, e fechar aqui, e no caso da canetinha, vou puxar aqui para vocês, em relação a canetinha, ela abre essa aba aqui, porém, essa aqui, no caso do, do tradutor, o tradutor está bugado, e esses três isquinhos aqui, estão funcionando normalmente, eu vou colocar aqui a canetinha, novamente, e para tirar o script da página, você vai ter que puxar, a situar aqui até embaixo, e dar o clock aqui, né, para tirar o script, vou puxar a revista aqui, que está a revista, eu vou puxar aqui a página, dá um clique aqui, você vai escutar os arinhos, aí tirou, tem uns efeitos de rolagem aqui, aí vai fazer, você vai dar um toquezinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, que está ali, vocês podem ver que ali, foi selecionado, dá um toquezinho aqui, e aqui está a página, que, eu selecionei, está aí, das notícias que estava ali, se eu quiser salvar na página, eu posso deixar salvo, ou não, vou deixar aqui, não vou salvar nada, puxar aqui, aqui vou mostrar todas as, pastas que eu abri, está aqui dessa forma, para vocês visualizar, e aqui está tudo, que eu abri aqui, foram poucas coisas, não foram muitas, eu vou fechar tudo aqui, e é isso aí pessoal, uma bela rom, para se instalar, tem seus pós, e seus contra aí, os pós, eu já falei, e os contra também, vocês aí, teriam suas conclusões, aí embaixo, deixe os comentários, e, vocês já sabem né, quem possui um Note 3, e gosta de rom, customizada, esse é o canal, e, fui!